Música Boa noite pra você ligado aqui no Acesso. Hoje é dia de dicas de lazer, destaque para a música. Tem o nosso tapete vermelho, o Pedro Torres bateu um papo com a dupla sertaneja Henrique e Juliano. Pra quem curte outros estilos, vamos falar de rock'n'roll, tem muito show bacana aqui na nossa região. Além disso, tem o nosso roteiro e as nossas dicas de cinema, fique ligado. Mas eu já começo dando destaque a cidade de Tatuí. Tá um friozinho, todo mundo percebeu que a temperatura caiu, tiramos os nossos casacos do armário, né? Então, acompanhado disso, um friozinho, um cafezinho vai bem. A gente foi até Tatuí e conferiu um bistrô muito bacana. Aconchegante e cheio de bom gosto. Música O charme fica por conta desta parte com a cor forte de vinho. O Café Bistrô reúne atrativos para diferentes paladares e personalidades. Este espaço traz revistas semanais e mensais. Há os lançamentos em livros. E as crianças também têm uma sessão especial por aqui. Apreciadores da bebida dos deuses encontram rótulos de vários países. Música O engenheiro mecânico Glaucio, quem teve a iniciativa de abrir o negócio há oito anos. Em uma pós-graduação em marketing, ele descobriu a vocação para servir com qualidade, ter excelência no atendimento e permanecer atento aos detalhes. A cidade de Tatuí, ela tem esse detalhe do lado cultural, pelo seu conservatório, o lado musical. E nós pegamos esse gancho, até mesmo na escolha do nome, e pegamos essa oportunidade, queríamos trazer alguma coisa a mais. A estação de café veio diretamente da Itália. As máquinas eletrônicas moem segundos antes do café ser servido, o que garante combinação perfeita entre aroma e sabor. Tem um toque mais suave, achocolatado, que é um público que gosta de um ponto de torra mais baixo, como hoje está sendo muito comercializado na Europa. A gastronomia diferenciada mantém clientes fiéis. A salada verde com folhas, damasco, queijo brie e um toque de goji berry, semente rica em aminoácidos, vitaminas, ômega 3 e com poucas calorias, é uma das mais pedidas. O suculento polpetone de cordeiro acompanhado de risoto fecha o cardápio na maioria dos jantares, requinte das capitais no interior de São Paulo. Nós temos uma variedade de pratos que tem esse detalhe da elaboração, detalhe do ingrediente, que faz sucesso na casa. Ambiente muito aconchegante, né? Então você quer mais dicas? Tem opção em salto, em Itapetininga, e tem um encontro amanhã em Sorocaba especial para os fãs de The Legend of Zelda. Daqui a pouco, às 8 horas, tem o espetáculo Palavra de Mulher em Itapetininga. A apresentação, que é feita apenas por mulheres, homenageia Chico Buarque e também o teatro musical. O espetáculo será repetido amanhã, às 7 horas da noite. O Teatro do SESI fica na Avenida Padre Antônio Brunetti, número 1360, na Vila Rio Branco. A entrada é de graça e os ingressos podem ser reservados pelo sistema Meu SESI. Amanhã, da 1 às 6 horas da tarde, em Sorocaba, acontece a primeira edição do encontro de fãs da série de videogames The Legend of Zelda. Essa é a primeira vez que o evento acontece em uma cidade do interior. Vão ter debates sobre a história e acontecimentos da série, além de gincanas, desafios, comércio de produtos temáticos. O evento acontece no Parque dos Espanhóis, que fica na rua Doutor Campos Salles, sem número, na Vila Assis. A entrada é de graça. Já em Salto, amanhã, às 8 e meia da noite, acontece a apresentação, grandes clássicos, recital de piano e violão, com Geraldo Casamata e Joseta Tângelo. Os músicos vão interpretar Beethoven, Vila Lobos, temas de filmes, músicas de rock progressivo, como Pink Floyd e muito mais. O evento acontece no auditório Maestro Gaó, que fica na rua Marechal Deodoro, número 203, no centro. O melhor de tudo é que a entrada é de graça. A seguir, aqui no Acesso, tem o nosso tapete vermelho com a dupla sertaneja Henrique e Juliano. Tem as nossas dicas de cinema e, ainda hoje, muitos shows bacanas rolando aqui na nossa região. Não saia daí!